Aquilo que você deu pra eles, marcou. A gente aprende que pra gente marcar a vida de uma pessoa é aquilo que a gente dá pra ela. Dando o saber ali pra eles, mas se fazendo valer aí talvez da didática, do jeito, talvez do jeito maternal ali e tudo. Como que a senhora hoje vê? Porque a profissão, a profissão de professor, o docente nesses dias de hoje, porque eles falam de alguns anos atrás, é bem verdade. Mas hoje o professor tem esse engajamento todo aí, tá olhando pra profissão mesmo com essa ideia de, olha, eu tenho que dar um pouquinho de mim cada vez mais que eu entro numa sala. Tá sendo por aí? É, Sérgio, eu acho que ser professor é algo que exige da gente um gostar muito grande, né? Eu, quando dei aula pro Mário, tanto quanto dei aula pro Rangel, pra Gleice, pro irmão do Rangel também, que eu fui professora do irmão do Rangel, Rodrigo, eu me sinto hoje a mesma professora de antes, né? A mesma forma com que eu lidava com meus alunos, desde a época deles até a época de hoje, é uma forma de compromisso que eu tenho como professora, de dar assistência pros alunos, nós não só em sala de aula, mas eu acho que a gente também tem que dar uma assistência fora de sala de aula. Mas infelizmente a gente não vê isso, por, não é, essa forma de lidar com o aluno não é tratada dessa mesma forma com todos os professores, né? Então a gente fica meio que apreensivo, mas eu acho que até a questão nem é só do professor ter esse problema, o problema é questão até mesmo da falta de incentivo do governo, né? Com relação a salários, né? Que são salários muito baixos, os professores recebem, né? Às vezes até mesmo a sala de aula com que ele tá trabalhando não é uma sala de aula que tem infraestrutura necessária, e a escola não fornece a infraestrutura necessária, então eu acho que não tem um envolvimento muito grande do governo com relação ao ensino, né? Com relação à profissão professor, né? Eu antes até mesmo de me tornar professora, fui engenheira, mas quando eu fui pra graduação, eu comecei a graduação de matemática e de engenharia, só que tava dando conflito com o horário de trabalho, eu fiz opção pra graduação de engenharia, eu não queria ser professora, né? Eu passei pro curso de matemática, comecei e não queria, não tinha interesse em ser professora, até mesmo porque a gente sabia que os salários eram muito baixos e que a infraestrutura de sala de aula não eram boas. Eu tinha irmã que já lecionava no estado e a gente via isso. Então depois, com o tempo, é que eu fui vendo que o curso de engenharia tava me tomando conta, né? Do meu tempo pessoal e eu resolvi fazer o curso de formação de professores e me tornar professora. Mas se eu soubesse que eu ia gostar tanto, talvez eu tivesse continuado com o meu curso de matemática. Eu teria continuado com o meu curso de matemática. Teve alguma professora que marcou a sua vida? Olha, eu tive uma professora primária de quarta série, professora Elizabeth, que ela era um amor de pessoa, ela era uma professora que sempre incentivou os alunos, ela dava matemática com um gosto muito grande e era uma disciplina que muitos alunos tinham dificuldade, mas todos gostavam exatamente pelo envolvimento dela. Então ela marcou a minha vida. E na graduação eu tive o professor Nilson também, que foi um professor muito bom, que dava disciplina de sistemas digitais. E esse professor hoje, ele é minha inspiração pra disciplina que eu dou desde quando eu comecei a trabalhar no Cefete. Muito bom. E aí, Mário, e pra você, assim, como que é estar na sala de aula nesses tempos modernos, ainda que com um assunto bem moderno também, não é? Mas como que é estar dentro de sala de aula hoje o perfil do aluno, essa reciprocidade, essa mão dupla dentro de sala? É, eu concordo com a Maria Luiza, né? É uma coisa que você tem que gostar, né? Até é interessante que, até falei das minhas dúvidas pra graduação, eu queria ter feito física, né? Talvez como a primeira opção, e eu pensei, não, se eu for fazer física, a única opção é ser professor, eu também não queria ser professor, e acabei virando professor, né? Mas eu gosto bastante também, e eu acho que uma coisa que, não sei, eu não sou professor há tanto tempo, tem quatro anos, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que, às vezes, mesmo que pra gente seja uma disciplina que a gente tá dando de novo, de novo, de novo, pro aluno é a primeira vez, né? Então, cada turma é única, cada turma você tem que começar do zero de novo com aquela turma, e entender que algumas coisas que, cada turma tem particularidades também. Então, assim, eu tenho o privilégio, né, de dar aula na UFMG, então, os alunos são muito bons, então, assim, normalmente são dedicados, então, tem um interesse em escutar o que a gente tá falando, então, é uma experiência muito boa. Mas eu acho que o principal, assim, é realmente entender que cada turma é uma turma que você tá começando de novo, assim, não é uma repetição de um processo, não pode ficar mecânico. Então, cada um tem que começar de novo, entender as dificuldades daquela turma e tentar fazer diferente, né? Angel, e pra você, assim, ainda que não tenha escolhido essa parte acadêmica, mas hoje, dentro ali de ser analista de sistemas, né? Como que você vê o ingresso no mercado desses novos alunos, até fruto desse novo modelo de professor que tem aí hoje? Como que você tem observado isso? Assim, é, se pegar o histórico, né, vamos pegar o histórico, assim, de vida, né? Assim, é, que eu vi que no passado a gente tinha realmente um engajamento melhor, né? O aluno, ele saía da escola e conseguia entrar com uma, né, com uma percepção melhor, assim, de mercado, justamente pelo empenho dos professores na época e tudo. Eu tive sorte de ter a minha mãe como professora também, né, no ensino fundamental, e ter algumas fontes inspiradoras, né, como a Maria Luísa no curso técnico. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais!